E aí pessoal, tudo bom? Então, hoje, respondendo ao pedido da Erika Peçanha, nós vamos preparar um croque-moussier. O croque-moussier foi preparado pela Mary Strip para o Steve Martin no jantar no filme It's Complicated, que na tradução para o português ficou simplesmente complicado. Certo? Vamos lá? Bom, nós vamos fazer uma salada para acompanhar o nosso croque-moussier. Essa salada eu vou usar três colhas, rúcula, alface roxa e alface crespa, certo? Vou usar uma cebolinha que é para fazer o molho. E a gente vai precisar também de leite, iogurte natural, creme de leite, mostarda de jom. Ou, se você não tiver mostarda de jom, você pode usar uma mostarda normal, só que aí você vai usar uma quantidade um pouquinho maior, né? Porque a de jom é muito forte, aí tem que tomar cuidado com ela. Azeite, pimenta do reino, noz moscada, farinha de trigo, manteiga, vamos usar suco de laranja, suco de laranja, que eu já exprimi aqui, suco de limão, suco de um limão que nós vamos usar. Aí, no caso, você pode usar dois tipos de pão. Eu prefiro esse, tá? Porque é uma baguete grande que você compra. Essa baguete aqui, normalmente, eu compro ela com um pão italiano na padaria. E aí, apesar de não ser aquele redondinho, né? Na padaria eles vendem assim. Aí eu não sei dizer pra vocês. Eu, pra mim, isso aqui é uma baguete. Vamos usar queijo é mental, creche bruyère e presunto. Então, pessoal, vamos começar o preparo da nossa receita pelo molho beijamel, que também é conhecido como molho branco. A gente começa colocando a colher de manteiga dentro. Vamos esperar essa manteiga derreter, né? Um pouquinho. Quando você vê que a manteiga já derreteu, você vai colocando, aos poucos, farinha de trigo e vai mexendo. Vai começar já a virar um creme. Isso aqui, tá vendo? Aí tá, ó. Quando incorporar bem, ó, quando toda a farinha estiver incorporada, você vai... Adicionando o leite e mexendo. Vou parar de mexer, não. Pimenta-do-reino, um pouquinho de noz buscada, sal. Vamos esperar aqui. Então, pessoal, agora nós vamos preparar o molho que nós vamos servir junto com a nossa salada. Eu já piquei aqui, como vocês podem ver, a cebolinha, tá? Piquei ela o menorzinho possível. Vou colocar essa cebolinha aqui no azeite, tá? Uma colher de sopa de azeite, vou colocar uma colher de sopa de mostarda. Nós vamos colocar o iogurte natural. Vou colocar o iogurte natural aqui. É um potinho daquele pequeno, tá? Com as... Quatro colheres de sopa de creme de leite. Uma xícara de suco de laranja. Suco de limão. Vamos bater isso aqui tudo muito bem. E aí você vai temperar. Um pouquinho de pimenta. E sal. Aí, pessoal, sim. Se vocês quiserem que o molho fique um pouquinho mais grosso, um pouco mais cremoso, vocês podem usar um pouco mais de creme de leite. Então, pessoal, agora nós vamos torrar nosso pão. Enquanto isso, você já liga o forno e deixa ele pré-aquecendo a 180 graus. Certo? Então, vamos lá. Você vai passar a manteiga só de um lado, tá? Do pão. E colocar aqui na frigideira. Vamos pegar o nosso molho. E agora, nós vamos montar o nosso sanduíche. Vocês vão pegar aqui o pão. E vamos passar o molho beijamel no pão. Certo? Então, eu vou colocar aqui na assadeira. Vocês vão vir com a fatia de presunto. Tá? Tá? E vocês vão colocar... Pode misturar os queijos, tá? Coloca aqui o queijo. Aí, pessoal. Segunda fatia de pão. Mais um pouquinho de molho. Por cima. Aí, é que é pra ficar melhor ainda. Você vai vir aqui com o presunto. Então. O sanduíche montado. Agora é só levar ao forno pra gratinar. Nosso croc-on-sier ficou pronto. Vamos montar o nosso prato aqui. Bem torradinho. Você vai pegar a salada. Vamos montar aqui. E você vem com o molhinho. Que a gente preparou pra salada. E... Tá pronto o nosso croc-on-sier. Procante. O pão ficou torradinho. Muito bom. O panelíche ficou bem crocante. Se você tá aqui assistindo esse vídeo. Pelo Cinéfilos. Clique no link aí embaixo. Vá lá no Cultura Alacarte. Que é o meu site. Onde você vai poder ver. Outras receitas. Acompanhar os postos. Nossos textos lá. E se você. Tá vendo esse vídeo. Pelo Cultura Alacarte. Corre. E clica aqui embaixo. E vá lá no Cinéfilos. Conhecer o Cinecast. As notícias de cinema. Todas as novidades que saem lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando seus pedidos de filmes. E pedidos de receita. E nós vamos preparar aqui. Valeu. E até a semana que vem.